Estava eu sobrevoando a área quando encontrei essa criaturinha aqui, ó. Vou tentar pegar ela. Ih, já tá mandando ameaça. Já tá sentindo aqui a malícia. Hehehe, boy. Eu acho que ela sabe que eu vou tentar pegar ela. Vamos lá. Vamos girar aqui, ó. Tem um outro bem ali que eu tô enxergando também. Esse aqui é menorzinho, de repente dá pra... Ih, já saiu correndo. Tá. Vamos deixar quieto. Vamos tentar pegar o maior. É bom que vai ter mais alimento. E agora pra onde foi? O bicho desapareceu. Eu virei e o bicho simplesmente desapareceu. Será que ele tá no meio desses matos aqui? É possível, né? Vamos descer agora. Eu acho que ele saiu correndo enquanto eu tava de costa. Só tem essa possibilidade. Nossa, que azar. Ia dar bastante carne pra nós. Ó, encontrei outro ratinho aqui. Mas não era o ratinho que a gente queria. Tá, vamos chegar correndo? Se desesperou já. Toma. Peguei. Aí. Agora vai. Toma. Eliminei. Perfeito. Vamos pegar aqui. Aí, ó. E devorar. Maravilha. Tem que comer, né, galera? Beleza. Já tô devidamente alimentado. Muito bom. Tem um outro ratinho ali, mas vamos deixar quieto. Ah, eu queria, na verdade, aquela outra criatura lá. Mas, infelizmente, agora já foi. Alguns momentos depois. E olha só quem que eu encontrei aqui. Ih. Ô, louco. Sumiu. Ele entrou pra baixo da terra. Qual é? Ah, por isso que a gente não tinha encontrado ele. Ele se escondeu. Caraca, maneiríssimo. Só pela ousadinha de me ameaçar e ainda por cima se esconder desse jeito, eu vou deixar ele vindo. E também a gente não tá com fome, né? Então não tem necessidade. Ih, tem um Pentaceratops ali, ó. Ele tá olhando pra mim agora. Será que ele vai vir aqui? Vou dar ameaça pra ele. Ah, e temos também um Plesiosaurídeo ali na água. Eu acho que o Pentaceratops tá tentando bater nele. Vamos chegar pertinho aqui. Também já mudei a minha coloração, já que agora eu já estou na fase adulta. O que é muito bom. Eu até tenho que tomar água, mas como tem um Plesiosaurídeo aí, vai ficar meio complicado pra gente. Pô, é um Pentaceratops? Eu acho que é, né? Parece. E o Plesiosauro acabou de mandar ameaça pra mim. Pô, ele tá brincando na água apenas. Vou dar amizade pra ele. Aqui, ó. Amigo? Eu não sei. Eu não confio muito, né? Mas parece que ele é amigável. Senão ele já tentaria me pegar aqui. Olha só que bonitinho. Nem parece que é uma criatura voraz. Tá, obrigado por me permitir aqui tomar água no seu lago. Esse aqui de fato é o monstro do Lago Nesda. É verdade. Ah, eu acho que ele tá fazendo um ninho aqui, ó. Olha só. Ó. Nossa, que maneiríssimo. Vamos dar mais uma amizade pra ele. Já consigo me aproximar aqui. Opa. Ah, ele tá mandando amizade. Eu achei que... Eu achei que eu já ia ter ultrapassado o limite. Ah, que bonito, galera. Bem legal. Tá, vamos deixar ele aí. Subiu em cima. Tá descansando ali agora. É, agora de fato aquela criatura já foi embora. Não tô vendo mais ela também. Eu não tô vendo mais os rastros do ninho. Então vamos lá. Vamos deixar os bichinhos aí. Não vou me incomodar mais ninguém. Não por enquanto. Acabou de chegar aqui um sarco. Tá nadando aqui, ó. Ih, tá indo em direção ao plêsio. E mal sabe ele que tem um plêsio saurídio ali mais pra frente. Tenha cuidado. Será que ele vai tentar chegar ali? Ó, o plêsio tá ali ainda. Acabei de ver ele entrar na água. Mas eu acho que... Tá aqui, ó. Ih, ele vai dar de cara com o bicho. É agora. Tá chegando. Vai ter batalha. Será que vai ter disputa territorial? Já chegou saltando ali na água. Tô curioso pra saber o que vai acontecer. Com certeza eu não vou entrar na água. Porque assim que eu entrar, talvez esse sarco aí mesmo vai tentar me pegar. Pô, agora a gente não vai saber se tá tendo batalha ou não. Tá, eu não tô enxergando aqui, ó. Olha só quem tentou me pegar. O Megalanian tentou me dar uma mordida. Vou mandar ameaça pra ele. Já dei um grito. Com certeza ele não vai vir agora. Covarde! Olha só, tem mais alguns ninhos aqui, ó. É daqueles bichinhos. Nossa, enterrou um aqui, ó. Acabei de encontrar mais um, olha só. Ah, ele entrou pra baixo. Não! Ele enxergou a gente de longe. É, esse é o problema de ficar voando, né? As criaturas conseguem nos ver a quilômetros. Então é complicado da gente pegar alguém desprevenido. O que dá pra fazer agora é esperar um pouquinho. Ou tentar procurar outros. Eu acho que aqui nessa região tem bastante. O que é muito bom. Já tô ficando com fome, então é bom caçar alguma coisa. Acabou de surgir um Wyvern aqui, ó. Um dragão voando majestosamente. Será que a gente vai ter uma batalha aérea? Poderia tentar pegá-lo. Ó, tá indo... Nem me viu. Eu vou ficar seguindo ele, vamos ver. Tem outros ali atrás. Vamos deixar aquela galera ali. E vamos ficar atrás do dragãozinho. Nossa, o bicho é muito rápido. Já tá lá na frente. Infelizmente eu tive que descer aqui porque eu fiquei cansado. Mas aquele dragão já voou pra longe. Agora o que resta pra gente é ficar aqui. Descansando. E tentar uma outra vítima. Olha só o que tem ali no meio do mato. Acabou de ser gay. Tô chegando bem na cautela. Vamos pegar, vamos pegar. Foi agora, não viu. Tá bem aqui, ó. Ó, toma. Mordido. Saiu correndo. Não, não, não. Volta aqui, volta aqui. E mais um. Eliminei. Pronto. Consegui. Felizmente ele não entrou pra baixo da terra. Então a gente tá tranquilo agora. Vamos comer, saborear e encher a nossa barriga. Claro, né. Dar aquela descansada básica. E ficar aqui curtindo um pouco. Acabei me afastando daquele local. Tô dando uma explorada um pouco maior por aqui. Acabei de encontrar uma formiga gigante. Olha ali. Que isso, velho. Olha o tamanho do bicho. Tá correndo a toda velocidade. Mal consigo acompanhar. Tá indo pro meio do mato. É complexo da gente caçá-la, né. Até porque ela é bem rápida. Eu vou tentar enxergar demais de cima aqui. É, mas não vai rolar. Infelizmente perdemos de vista. Mas era uma formiga. Tenho quase certeza. Se eu não me engano agora tem o mod de uma formiga. Então, de repente pode ser que seja. A formiga gigante acabou desaparecendo no meio do mato. Conseguiu dar um olhé na gente. Tem um raptor bem no meio do mato. Eu acho que é um Uta. Mas não tenho certeza. Vou chegar aqui agora. Toma. Quase. Peguei. Ah, vou pegar, vou pegar. Ah, infelizmente escapou de nós. É. Muito rápido. Quase, galera. Quase. Se bem que... Ô, tá voltando. Nossa, subiu esse madeirinho. Não, não, não. Vamos correr pra água. Provavelmente ele vai sair. É, sabia. Aí, ó. Saindo, correndo. Toma. Deu uma mordida nele. Será que ele vai desistir? Ele vai desistir. É, ele vai desistir, galera. Tá dando um grito. Tá mandando ameaça pra mim. Mandei ameaça de volta. O bom é que eu recupero enquanto isso. Só na ameaça. Parece que ele tá chamando ajuda até. Eu tô com medo só de ser atacado com as costas. Eu vou me aproximar um pouco dele. Pra tentar fazer com que ele pule em cima de mim. O problema é que se ele pular, né, ele vai... Eu vou chegar ali perto e ele vai saltar de novo. Aí, mordi, mordi. Mordi. Tô mordendo. Tô mordendo. Aí, ó. Tô conseguindo. Ele tá tentando se segurar em mim. Mordi. Beleza, ele subiu em cima de mim. Vão correndo aqui. Aí, aí, aí. Toma. Acertei. Mais uma. Ele tá fugindo. É, eu acho que vai ser uma batalha muito difícil. Eu nem sei se eu tô dando dano nele direito, pra falar a verdade. Eu dei uns ataques ali, pegou nele. É, considere... Considere um empate. Considere um empate, então. Vambora. Tipo, ele não vai conseguir me... Ó, ele já foi embora também, ó. É, ele não vai conseguir me eliminar. Mas eu também não vou conseguir eliminar ele. Então, vai ficar nisso. E olha só. Temos aqui um... Um alossauro? Eu acho que é um halo. Vai estar chegando aqui. Ó. Será que ele vai vir aqui? Ou ele vai incomodar o alossauro? Ele vai incomodar o alossauro. Ele foi lá incomodar o cara, velho. Coitado. Ó, já saltou. Eu escutei o grito do salto. E é um alossauro mesmo. Olha, tá passando aqui. Vamos descer. Eu quero ver o quanto de dano eu consigo dar nele. Aí, grudei. Tô dando mordida. Acho que ele cai, galera. Esse aqui, pelo menos, não gruda na gente, né? Nossa, eu tô dando muita mordida. Não, não, não. Calma aí, calma aí. A gente não é tão forte assim. Eu achei que a gente era levemente mais forte, mas não. Caraca, velho. Só tomei surra agora. Não rolou. Tentei caçar um alossauro. Não deu. Tentei caçar um projeto de raptor lá. Infelizmente, a gente só fracassou agora. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui, então. Vou ficar recuperando. Espero que tenham gostado, se divertido. Só queria mostrar um pouco do hipogrifo. E espero que tenham gostado de fato. E valeu a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.